Graças e paz, queridos. Boa noite. Que alegria voltar a essa casa, me expor novamente a unção que há nesse lugar, compartilhar com vocês. Dessa noite abençoada, me senti honrado só pelo convite e estimulado pela proposta da semana, Semana dos Sonhos. Sonhos são a linguagem do Espírito, sonhos são a nossa vida em movimento dentro de nós. Então, é muito especial, dou graças a Deus pela sua fome e disposição de buscar ao Senhor, é para isso que estamos aqui, certo? Não sei se você veio com outra expectativa, eu vim buscar ao Senhor com você. Ouvir a voz de Deus, eu não sou um coach, eu não sou um motivador profissional, eu sou um pregador da palavra e profeta de Deus, eu tenho algo do céu para o seu coração, e as coisas do céu podem ativar a nossa fé. E quando a vontade de Deus se encontra com a fé de um homem, vai acontecer algo sobrenatural. Muito bom estar aqui, eu sou pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto, uma cidade de 750 mil habitantes no norte de São Paulo, lá o pessoal fala porta, morte, mas é crente. E ali nós estamos muito felizes de servir ao Senhor, por mais de 30 anos, eu, a minha esposa, Mônica, minha melhor metade, parceira no ministério, e felizes por servir ao Senhor. Eu só quero fazer menção rapidamente, porque, ao final, quem sabe eu te encontro ali na porta, estão expostos alguns materiais que eu trouxe, é uma forma... Eu não sou um vendedor de livros, eu sou um escritor que compartilha a palavra através dos livros, descobri que os livros vão muito além, muito mais longe que eu. Então, eu trouxe alguns materiais que podem abençoar a sua vida, quem sabe abençoar a vida de alguém que você ama. Eu só quero fazer menção rapidamente de alguns deles. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, Chaves da Relevância. A proposta é a seguinte, ouse ser diferente, assuma fazer a diferença. Dá para falar isso para a pessoa que está ao seu lado? Diga assim, ouse ser diferente, assuma fazer a diferença. E aqui estão chaves para nós realmente não passarmos em branco por essa vida. Só alguns capítulos para que você possa ser estimulado de coisas que eu trato nesse livro. Lidere a si mesmo para influenciar outros. Faça do tempo um parceiro, e não um algoz. Pavimente o seu caminho com lealdade e honra. Viva para agradar a Deus, e pessoas lhe seguirão. Bom, esses são apenas alguns dos vários capítulos desse livro. Esse aqui é o livro do meu coração. O fazedor de discípulos é a base de tudo que a gente faz na vida, na igreja. Fazer discípulos é um mandamento do Senhor. Todos nós deveríamos estar envolvidos nesse processo. Esse livro é um best-seller, tem se espalhado pelo Brasil de uma maneira tremenda. Muitas igrejas têm feito dele um manual de formação de discípulos e de líderes. Esse é da minha esposa, a Mônica. Indesistível. Livre-se dos embaraços que podem impedir sua carreira de sucesso. A Mônica realmente teve muita graça de Deus para atacar. Realmente, eu vejo assim, ela conseguiu atacar todas as bases da desistência na nossa vida. Às vezes, a gente desiste, se não desiste radicalmente da vida, da fé, mas desiste de projetos nobres, desiste da família, desiste de um filho, desiste de um ministério, porque está difícil. E esse livro vai ajudar você a recuperar o ânimo para ir até o fim. E esse aqui tem a ver com essa semana, muito a ver. Esse livro é o mais recente, Quem Sou Eu? Aliás, eu ministrei sobre isso aqui na última vez que estive. Uma questão... Quem sou eu? Uma questão a ser resolvida na presença do grande eu sou. É um livro sobre sonhos. Sonhos que, muitas vezes, ficam presos, ficam amarrados na nossa vida, porque o nosso passado, os nossos fracassos, as acusações que trazemos, os dramas que nós vivemos vão nos diminuindo e nós não conseguimos crer que podemos protagonizar coisas grandes em Deus. Esse livro é uma voz do céu para lhe ajudar a crer. Bom, esses e outros materiais estão lá. E, no final, eu quero, inclusive, pelo menos alguns minutos, 10, 15 minutos, estar lá, logo na saída aqui, ou na entrada, a um espaço onde esse material está exposto. eu quero estar lá, de repente, para te dar um abraço, para fazer uma dedicatória. Não posso ficar muito tempo, porque eu quero ter pelo menos alguns minutos com o meu amigo Josué. A gente está se encontrando aqui já para o culto, mas, enfim, é uma forma de você ficar com algo a mais do que a palavra. Mas vamos ao que mais interessa. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 21. Eu estou usando aqui a NVI, a nova versão internacional. É uma linguagem mais próxima daquela que a gente costuma usar no nosso dia a dia. E eu gosto muito dessa versão da palavra. Isaías, capítulo 43. Vamos ler do versículo 15 ao 21. Eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel, o seu rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços. E eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho. E riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão. Os racais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Bom, só a leitura desse texto bíblico já nos enche de fé. Basta ter um pouquinho de sensibilidade para perceber que isso não é apenas um texto, que há um poder nisso aqui. Eu quero, nessa noite, ser usado por Deus para ativar a sua fé. Como eu disse, eu não sou um coach. Eu não estou aqui simplesmente para animar você. Eu não sou um pastor, gente boa, que veio aqui fazer uma massagem na sua alma para que você suporte os próximos meses, se arrastando na fé. Não. Eu estou aqui, orei sobre essa noite, eu estou aqui para transmitir uma profecia ao seu coração. Será que você pode acessar essa sintonia da profecia? Será que você pode, nessa noite, elevar o seu coração a uma expectativa maior do que mais uma reunião, mais um momento em que você simplesmente ouve uma palavra e se anima com ela? Porque, quando ouvimos a voz de Deus, é diferente. Quais são as suas expectativas para a próxima estação da sua vida? Você tem, de fato, se eu pudesse conversar tete a tete com você, em particular, e lhe fizesse essa pergunta, que expectativas você tem para a próxima estação da sua vida? Você está pessimista porque olha para o cenário, encontra tantas dificuldades, tantas amarras, tantos limites em si? Eu acredito que haja gente aqui, quem sabe, me ouvindo pela internet, pessoas que estão com o seu horizonte tão achatado que não esperam praticamente nada de bom dos próximos tempos. Há outros que estão acomodados. aprenderam que a vida é dura e assim vamos levando sem grandes realizações, eventualmente vivendo uma bênção de Deus aqui e ali, mas enfrentando mais dificuldades do que milagres, do que provando milagres, e aí nos acomodamos e vamos levando. E é possível, eu imagino que, em uma semana dos sonhos, há gente aqui com expectativas altas, gente que está olhando para a vida e dizendo, pastor, está tudo pronto, vai acontecer coisa tremenda na minha vida, na minha família, no meu ministério, nos meus negócios, mas, independente de qual seja a sua resposta para mim, que expectativa você tem para a próxima estação? Posso te dizer uma coisa em nome de Jesus? Levante as suas expectativas. Aumente as suas expectativas. Eu estou aqui para usar a palavra de Deus, para profetizar sobre você. E, aliás, a profecia, ela tem um poder de mostrar coisas que os nossos olhos não veem. A profecia tem o poder de ativar a nossa fé, e a nossa fé, o que é? É a virtude que nós temos do Espírito para enxergar o invisível, para tocar naquilo que não é tangível. Mas, sabe, às vezes nós estamos tão perdidos no meio dos ruídos da nossa vida, das tantas vozes que falam de todos os lados, das circunstâncias que são literais, estão diante dos nossos olhos, dizendo, você não vai muito longe, porque, afinal de contas, o mundo é difícil. E, às vezes, nós estamos tão mergulhados nessa esfera do natural que nós não conseguimos perceber o que Deus está fazendo e quer fazer. E, aí, vem a profecia. Vem a palavra que abre os nossos olhos. Eu gosto de um texto, o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19, ele diz assim, temos ainda mais firme a palavra profética. Diga, palavra profética, diga comigo, palavra profética. Temos ainda mais firme a palavra profética. que vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Esse é o papel de uma palavra como a que eu quero transmitir a você. Iluminar lugares escuros. Iluminar coisas que você não está enxergando ainda, mas que Deus já começou a fazer em seu favor. Eu quero ser aqui muito objetivo, então, desculpa se eu correr, mas eu quero plantar sementes no seu coração, eu quero lhe dar motivos. Baseado nesse texto que nós lemos, eu quero dar a cada um de vocês aqui motivos para elevarem a sua expectativa e para esperarem um tempo maravilhoso de Deus em suas vidas. Um tempo de milagres, um tempo de surpresas, um tempo de coisas extraordinárias. Será que alguém pode subir comigo a esse nível? Bom, e deixa eu te dar argumentos para isso. O primeiro deles, queridos, é que há um Deus tremendo, comprometido com você. Ele começa aqui no versículo 15, dizendo, eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Portanto, não se trata de uma palavra de motivação, não se trata de um homem tentando animar o seu coração. É o Senhor que se apresenta a partir dessa identidade. Eu sou o Senhor. Ou seja, eu sou aquele que tem o controle sobre todas as coisas, as grandes e as pequenas. Absolutamente nada está fora do meu controle no universo. Eu falo com vocês. Essa tradução, para mim, ela é muito especial. eu sou o Santo de vocês. Nós temos um Santo, meu irmão. Só que o nosso Santo é o Santo. Com S maiúsculo. Ele é o Santo de Israel. Ele é aquele que nos santifica. Ele é aquele que, claro, ele tem caminhos. O papel de Deus, numa semana de sonhos, a gente pode se confundir, sabe? Eu gostei muito da letra das músicas que eu ouvi hoje aqui, e uma delas falava sobre isso. Os sonhos garantidos são aqueles que Deus gera na nossa vida. Muita gente está querendo usar Deus como um acessório, não é verdade? Como um amuleto para que Ele simplesmente faça prosperar o que está no meu coração. E Deus não tem problema de fazer prosperar aquilo que está no nosso coração, desde que se case com aquilo que Ele tem no seu coração para nós. Que é sempre melhor. Eu é que sei que planos têm a vosso respeito. Eu é que sei que desejo eu guardo no coração a respeito dos meus filhos. Eu sou o Santo de vocês, o Criador de Israel. Ninguém aqui é obra do acaso. Ninguém aqui apareceu na vida, está passando por aí. Não, todos nós fomos criados para um propósito. Você crê nisso? Há pessoas que acreditam que são um acidente, que estão aqui na Terra porque houve um erro de cálculo dos pais. Ninguém, absolutamente ninguém foi feito por esse Criador sem um propósito. e é a partir dessa identidade que Deus nos fala. Então, veja bem, é o Senhor que está revelando o desejo de fazer algo na nossa vida. Porque, se você está comprometido com algum projeto, uau, há um projeto motivando você? Você está se dando, você está investindo em algum projeto, seja pessoal, seja ministerial, seja familiar, seja no mundo dos negócios, você está se dando. Isso é uma largada tremenda, porque, se alguém está se dedicando, há uma possibilidade de que algo realmente maravilhoso aconteça. Mas, se Deus resolveu fazer, então está feito. se você está se esforçando, é uma coisa, mas, se Deus resolve fazer, é outra coisa. E, se a sua vontade, se a sua disposição casa com a vontade, com o mover de Deus, fechou. Fechou. Porque, quando Deus decide no seu coração, Ele tem o poder para gerar em nós o querer e o realizar. Não é o que diz a palavra? Ele não põe só a vontade em nossa vida. Ele põe em nós a graça para operarmos aquilo em parceria com Ele. E alguém aqui conhece um parceiro melhor do que o Todo-Poderoso? Pois bem, é esse Deus que não pode ser resistido, que não pode ser detido. Aliás, em Isaías 43, versículo 13, está escrito, ainda antes que houvesse dia, ele se apresenta, ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus? Tem alguém aí? Agindo Deus? Quem impedirá? Veja bem, querido. É esse Senhor que trouxe você aqui nessa noite para lhe dizer que Ele quer fazer coisas grandes e extraordinárias na próxima estação da sua vida. O segundo motivo que eu quero lhe dar para que você encha o seu coração de fé é que esse Deus já demonstrou que Ele é capaz de fazer. Eu não estou falando de um estreante, eu não estou falando de um novato, não é sobre você crer em alguém que diz que vai fazer, mas nunca fez, Ele já fez, Ele está fazendo, Ele fará sempre, a nossa Bíblia está cheia dos seus atos e a nossa história, eu creio, a história da maioria aqui tem marcas da ação sobrenatural de Deus, sim ou não? E é muito bom que a gente se inspire nisso, aliás, Ele nos ajuda aqui, porque, ao se apresentar e ao começar a falar, Ele evoca um episódio na vida do povo de Israel quando um exército poderoso foi varrido do mapa. Imagine, querido, que chance teria uma multidão de escravos desarmados sem nenhum treinamento bélico contra o exército de faraó, o exército mais poderoso da terra. que chance teriam os hebreus? Nenhuma, não é? Nenhuma. A não ser que o Todo-Poderoso estivesse ao lado deles e estava. E aí o Senhor, nessa palavra que Ele está trazendo viva para você nessa noite, Ele diz, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, aquele que fez uma vereda pelas águas violentas que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem, jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados, como um pavio. Esse é o seu Deus. Será que é esse o Deus a quem você serve? O Deus que não conhece limites, o Deus que não pode ser resistido por ninguém, o Deus que faz milagres o tempo todo, Ele já se provou. Quantos de vocês servem ao Senhor há pelo menos cinco anos? Quantos aqui servem ao Senhor há pelo menos cinco anos? Um bom grupo. Outros aqui talvez sejam mais recentes. E talvez haja entre nós, é possível que haja alguém que ainda não se rendeu a Cristo. Eu quero... Bom, eu preciso fazer esse parêntese aqui. Tudo que eu estou falando aqui nessa noite só funciona para quem tem um compromisso com Jesus. A Bíblia diz que todas quantas forem as promessas de Deus têm nele. Em Jesus o sim e é por ele o amém. Ou seja, para que você tenha uma confirmação das promessas de Deus em sua vida, um amém no céu, em seu favor, você precisa se relacionar, se consagrar, se entregar a Cristo. Quem sabe essa seja a sua noite. Essa decisão só você pode tomar. Eu sempre falo isso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Quantos aqui têm compromisso com Jesus Cristo? Bom, então, você já está na jogada. Se você não tem, faça esse compromisso hoje, porque esse Deus que já fez tanto quer fazer mais. o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 a 15, ele fala do poder de Deus contra os nossos inimigos, porque quando a gente fala de realização de sonhos, de conquista do extraordinário, não significa que será fácil. Sabe, há inimigos do nosso destino. Todas as coisas nobres que Deus gera, que estão no coração de Deus para nós, vão encontrar resistências, inimigos, mas deixa eu falar uma coisa, não há nenhum inimigo que se levante contra o propósito de Deus na sua vida que já não tenha sido vencido e pisado pelo poder do Senhor Jesus. É o que diz aqui essa palavra, Colossenses 2,13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Agora, veja bem, versículo 15, e tendo despojado os poderes e as autoridades. Numa outra tradução diz, tendo despojado os principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Diga, aleluia. Todos os inimigos do propósito de Deus na sua vida já foram vencidos por Jesus Cristo, já conhecem o peso dos seus pés. E é a partir dessa base de vitória que nós temos na cruz de Cristo que nós precisamos levantar o nosso coração e acreditar que o que Deus diz é. O que Deus diz é. Amém? Terceiro, o passado. Ouça, talvez isso tenha um significado maior para algumas pessoas aqui. O passado não tem que ser o senhor do seu futuro. Gente, me desculpe que eu gosto de interação. Ok? Então, eu não quero ser aquele pastor chato que fica pedindo para você fazer uma coisa ou outra. Mas, por favor, quando você ouve uma palavra e você entende que há um rema de Deus para a sua vida, não fique passivo. Porque a fé nunca opera na passividade. A fé nunca é uma atitude de estou aqui para receber. Não. A fé corre e agarra aquilo que Deus está falando. Amém, gente? Então, veja bem. A palavra de Deus para você nessa noite é o passado não tem que ser o senhor do seu futuro. Ele diz no versículo 18 esqueçam esqueçam o que foi não vivam no passado. Uau! Muitas vezes nós não mergulhamos nas coisas melhores porque estamos presos naquilo que já foi. O passado tem porque damos um poder muito grande na nossa vida. E eu vou te dizer uma coisa posso falar porque creio na Bíblia e porque tenho experimentado disso. Se o passado quiser ser o seu professor aceite. Nós podemos aprender com o passado. Aprender com os nossos erros, aprender com os acertos. Então, se o passado quiser ser o seu professor, aceite. rejeite. Mas se o passado quiser ser o senhor da sua vida, rejeite. Porque você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé. E a fé nunca olha para trás. Ouça o que eu estou lhe dizendo. A fé nunca se baseia naquilo que já foi. A fé tem um olhar para adiante. A fé é a certeza de coisas que se esperam. é a convicção de fatos que ainda não se veem. E a vida mais abençoada que podemos viver, aliás, a única vida abençoada que nós podemos viver é a vida da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu costumo dizer, não ofenda a Deus vivendo uma vida natural. natural. Você não foi chamado para viver uma vida natural. Você foi chamado para viver uma vida sobrenatural. É por isso que Ele plantou dentro de você o Espírito Santo. E quando nós entendemos isso, nós passamos a olhar adiante e fazemos, muitas vezes, verdade, fazemos o esforço de nos esquecer daquilo que já foi. eu estou escrevendo um livro nesses dias. Estou muito, muito empolgado com esse livro. O título do livro é Acima da Média. E ele é baseado na história de José. Porque José foi o filho de Jacó que mais deu certo. Foi aquele que abriu o caminho. Embora, sendo o menor, ele foi o que abriu o caminho para toda a família e para as gerações seguintes. e há um momento, já no final da vida do seu pai, Jacó, já ancião, ele reúne os seus filhos todos para liberar uma bênção sobre cada um deles. E quando chega José, ele põe a mão sobre a cabeça de José e ele diz, José, ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, não há parede que consiga dominar esse homem. E ele vai declarando coisas tremendas, fazendo uma avaliação da vida inteira de José, mas no final ele diz assim, José foi destacado entre os seus irmãos. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, Deus quer que você se destaque, Deus não chamou ninguém para a mediocridade, Deus não chamou ninguém para ser mais um, um zero à esquerda, que não faz diferença. Agora, veja bem, não foi fácil para esse homem, quem conhece a história de José, você pode lê-la no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, ali adiante, você vai ver que não foi fácil, ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele passou 20 anos numa condição difícil, longe da sua família. E tantas marcas poderiam prender aquele rapaz, mas ele tinha sonhos. desde a sua juventude, Deus mostrava a sua família vindo e se curvando diante dele, e ele numa condição de poder abençoar, a mensagem não era você vai mandar na sua família, a mensagem é você vai abençoar a sua casa, porque tudo que Deus nos dá é para abençoarmos. Mas eram tantas recordações, tantas memórias, e quando nasceu o primeiro filho a José, sabe qual foi o nome que ele deu ao filho? Manassés. Foi um gesto profético, foi uma declaração profética. Manassés, sabe o que quer dizer Manassés? Deus me ajuda a esquecer. Sabe, você precisa se alinhar com Deus para esquecer certas coisas, esquecer as mágoas, esquecer as injustiças, quanta gente travada no ressentimento, nos próprios fracassos, nas rejeições, travada. Não consegue avançar porque está sempre ressentindo. O escritor da carta aos hebreus diz que nós devemos ter cuidado para não nos tornarmos presas de ninguém. Aliás, ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Quanta gente presa ao passado. o Senhor está dizendo disfarçam-se disso, esqueçam. Olhem para frente, eu estou fazendo coisas novas, eu não sou Deus de reedições. Alô, tem alguém aí? Uau! Que bom que no Senhor nós podemos renovar a nossa esperança. Eu diria, meus irmãos, e mais uma vez digo, por experiência própria, que esquecer é um dos verbos mais importantes da vida cristã. Se você não aprender a esquecer, você vai ficar travado. Era um dos segredos do apóstolo Paulo, um homem que tanto admiramos, em Filipenses 3, versículos 13 e 14, ele escreve, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga comigo, esquecendo-me, diga comigo, com convicção, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. se é do passado, deixe no passado. E sabe, eu não estou falando só sobre as decepções, sobre as frustrações, sobre as injustiças, sobre as traições, sobre os golpes que você levou, deixe tudo isso para trás, não vai construir o seu futuro, mas eu estou falando inclusive das suas conquistas, deixe para trás. Eu estou falando do seu melhor momento, há pessoas que estão presas do seu melhor momento, que já foi. Mas posso dizer uma coisa para vocês aqui, em nome de Jesus Cristo, o seu melhor momento ainda virá. Esqueça, não se prenda nem mesmo ao sucesso. o seu melhor momento. Deixa eu te dar mais um motivo para você aumentar as suas expectativas. O que você vai viver, Deus já está fazendo. Não, tente entender isso. o que você vai experimentar amanhã, na próxima estação, no próximo ano, nos próximos meses, o que você vai experimentar, já começou. É o que Deus está dizendo aqui no versículo 19, vejam, eu estou fazendo. E ele pergunta, vocês não percebem? é que o fato de nós não percebermos não significa que não esteja acontecendo. O nosso pai trabalha por nós no oculto. Muitas vezes trabalha em silêncio. Mas ele está produzindo já, sabe, os céus estão se movimentando em seu favor. recebam isso no seu espírito. O reino de Deus está conspirando para produzir o próximo capítulo da sua vida, meu irmão. Espere coisas grandes de Deus. Uau! Sabe, eu penso que nós deveríamos ser como aquele surfista. Tem algum surfista aqui? Josué deve ser surfista, porque ele é artilheiro, ele deve ser surfista, pelo menos uma tiradinha de vez em quando? Não. Acho que eu dei uma ideia para ele agora. O surfista, o surfista, o surfista profissional, especialmente, ele tem as baterias de um campeonato e ele precisa, ele tem um tempo, ok? Ele tem um tempo e ele precisa pegar a melhor onda. Ele tem que ter paciência. Ele espera a melhor onda. E, de repente, quando ela desponta no horizonte, ele tem que estar pronto para surfar. Mas, deixa eu te falar, aquela onda não começou quando ele a viu no horizonte. aquela onda começou antes no fundo do mar. É assim que Deus opera na nossa vida. Já começou muita coisa. Está vindo na nossa direção, está vindo na direção da nossa família, está vindo sobre o seu casamento, está vindo sobre os seus negócios, está vindo sobre a sua célula, sobre o seu ministério. Mas eu não estou vendo, mas está vindo, fique atento, prepare-se. Ah, você não acha que uma gravidez começa num enjoo, não é? Você não acha que uma gravidez começa num exame de farmácia? Não. Começa bem. Você não acha que o dia hoje começou quando o sol despontou e todo mundo pôde ver? Não. Esse dia começou quando ninguém podia ver, quando o sol estava dando a sua volta por trás da terra para abençoar a sua vida. Que essas imagens possam desenhar para o seu coração uma expectativa que Deus já está fazendo. Agora, eu preciso estar atento, eu preciso estar conectado, porque de repente Deus faz e eu não percebo. E passa a onda. Sabe? A oportunidade vai porque eu estou no natural e não no espiritual. Jesus um dia lamentou-se sobre Jerusalém e ele diz Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas aqueles que te são enviados. Não reconheceste o tempo da tua visitação. está vindo. Sacode essa pessoa que está ao seu lado, vai que ela já está meio dormindo, sacode aí, diga para ela, está vindo, está vindo a onda, prepare-se, já começou. Eu me lembro de tantas situações na minha vida. Eu estou agora, daqui a um ano, eu comprei um apartamento melhor, onde eu possa receber melhor as pessoas e ele está em construção. Daqui a mais um ano, eu vou entrar lá e vamos desfrutar disso, porque, enfim, a casa de um servo de Deus é a casa do reino. Mas eu me lembro quando eu comprei o meu primeiro apartamento em Ribeirão Preto. Eu era pastor ainda de uma pequena igreja, nós não tínhamos muitas condições financeiras e, bom, naquela ocasião eu não tinha a mínima condição de comprar um imóvel. E eu comecei a... Eu comecei a pesquisar financiamentos porque nós não queríamos ficar pagando aluguel, então, vamos entrar em um financiamento, nem que seja para pagar metade da vida, pelo menos a gente está pagando o que é nosso. E eu comecei a me movimentar no natural. Enquanto isso, eu mantinha, lá em Belém do Pará, onde estava a família, a minha família, eu tinha em sociedade com o meu irmão uma criação de cavalos de raça. eu não podia colocar a mão naquilo porque eu não tinha tempo, eu estava completamente, como estou até hoje, dedicado à igreja. Mas nós tínhamos essa criação de animais. Não era uma criação de ponta, tanto milionário cria cavalos de raça no Brasil, a gente não tinha a mínima condição de concorrer com eles. Mas, de repente, um cavalo que nós compramos muito barato porque o dono estava falido e nos vendeu aquele cavalo. E nós colocamos, Josué, aquele animal para concorrer na exposição nacional da raça, uma raça chamada quarto de milha. É o cavalo de sela americano. O nome do nosso cavalo era Mr. Jack Jack. Pelo menos o nome ele tinha. Nós colocamos o Jack Jack para concorrer com cavalos importados dos Estados Unidos por milhões e ele foi campeão nacional. Deus já estava fazendo. Mas, ok, quando eu estava procurando um financiamento em imóvel para pagar o resto da vida, uma revista com a foto do Mr. Jack Jack, uma revista velha, foi parar na mão de um ministro de finanças do governo paraguaio, lá em Assuntion. Criador de cavalo de raça também. Quando ele olhou a foto do nosso cavalo, eu não sei o que aconteceu com o homem, ele se apaixonou pelo cavalo, irmãos. Eu não posso dizer que ele ficou enfeitiçado porque o negócio aqui é de Deus, então não tem nada de feitiço. Mas ele ficou fissurado no Jack Jack e ele ligou para os seus amigos no Brasil, vem cá, onde é que está esse cavalo? Ah, rapaz, esse cavalo acabou de ser campeão nacional, está lá no norte, lá em Belém do Pará. o sujeito ligou para o meu irmão dizendo, olha, esse cavalo é lindo, você não tem um filho dele para me vender? Bom, para tornar a história longa, curta, meu irmão me liga e diz, Danilo, tem um gringo apaixonado no Jack Jack. É capaz dele pagar uma fortuna. Vamos vender? Bom, resumindo a história, esse sujeito pegou um jatinho particular lá em Assunción e foi à fazenda do meu pai no Pará. Quando ele viu o cavalo ao vivo, aí que ele ficou doido mesmo. E ele pagou uma pequena fortuna que foi o suficiente para eu quitar o apartamento que eu estava pensando em pagar por uns 20 anos da minha vida. Tudo isso porque quando você pensa, Deus já estava fazendo. Eu só estou te dando um exemplo. Sabe, já começou, já começou, espere a onda, já começou. Posso ir adiante aqui? Eu preciso te dar os motivos. São 32, nós já estamos aqui no quinto. Meus irmãos, há novidades vindo dos céus sobre nossas vidas. O Senhor diz no versículo 19, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Então, veja bem, o desafio não é só nos desprendermos do passado, mas é nós liberarmos. Sabe aquela caixinha de preconcepções que nós mantemos na cabeça? Nós dizemos assim, não, tudo bem, Deus vai fazer, mas a gente desenha como Ele vai fazer. Posso te dar um conselho de amigo nessa noite? Jogue fora o seu desenho, porque Deus quer surpreender você. Ele vai fazer coisas extraordinárias, coisas que estão fora do seu script, coisas que você não imagina, já está vindo do céu sobre a sua vida, querido. Jesus disse em Mateus 9, 17, não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Renova o seu coração nessa noite, porque um coração com velhas expectativas não está pronto para receber as coisas assombrosas que Deus já está trazendo sobre as nossas vidas. Eu realmente, eu estou transmitindo para você aqui algo que eu recebi com tanto impacto no meu coração nesses últimos dias. Eu não consigo falar de outras coisas. Sabe, eu não estou olhando para o Paulo Guedes, para o Bolsonaro, para a economia, para os índices, para os noticiários. Eu estou olhando para um Deus que está prometendo fazer coisas extraordinárias, surpreendentes. E vou te dizer mais, as coisas vão acontecer onde você menos espera. Versículo 19, até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ou seja, Deus está dizendo, vou fazer coisas inesperadas. Algum racional dizeria, mas para que um caminho no deserto? No deserto não tem gente, não precisa de caminho. Para que abrir rio no ermo? Se é ermo, não precisa de água. Não, a lógica é o contrário. Há um amigo nosso, pastor aqui em Volta Redonda, Joel, Joel sempre diz, quem se adianta, governa. E o nosso Deus quer nos fazer adiantar. Sabe o que eu sinto, meus irmãos? E quero liberar essa palavra. Há uma unção de criatividade e de empreendedorismo que está vindo sobre o povo de Deus nesses tempos agora. Não se trata de você ter a perspicácia de perceber onde é que as coisas estão dando certas para copiar. não é sobre isso, não. É sobre você receber a primeira ideia. É sobre você ser o primeiro a fazer por uma inspiração do Espírito em tua vida. E, a partir daí, os outros vão correr para o deserto, porque lá tem um caminho, porque lá tem um rio. Eu sinto que Deus vai fazer. E nós só precisamos crer. Eu gosto dessa expressão do apóstolo Paulo. Primeiro, os Coríntios 2, 9, diz assim, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Dá para se reposicionar na vida? Será que você vai sair por aquelas portas hoje, dizendo, uau, eu pensei que era só a continuidade de tudo que ele tem feito, mas tem coisa nova vindo? Não se assuste, tá? Não se escandalize em Deus, tá bom? Porque, às vezes, a gente preconcebe, lembra dos discípulos? Jesus falou, olha, podem ir adiante, eu vou ficar aqui orando. E a Bíblia diz que os discípulos deixam um barco. Se você prestar atenção na narrativa, eles deixaram um barquinho para Jesus ir e encontrá-los. e eles vão na frente, uma tempestade e tal, e de repente vem Jesus. No meio da noite, no meio da tempestade, só que Jesus não veio de barquinho. Quem se lembra como é que Jesus veio? Jesus resolveu tirar uma onda. Jesus veio andando sobre as águas. E o que os discípulos começaram a gritar e dizer? É um fantasma! Por que era um fantasma? Porque eles se prepararam para o natural. E Jesus estava vindo no sobrenatural. É assim que será na sua vida. Prepare-se. Não veja fantasmas nas coisas extraordinárias que Deus vai fazer. Amém? Agora termino dizendo para você que tudo isso vai fazer da sua vida um instrumento de louvor na Terra. Porque, veja bem, queridos, tudo o que Deus faz, Ele faz para o louvor da sua glória. Deus não faz nada só por nós. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente amém. Então, Deus nos prospera, Deus nos abençoa, Deus nos dá ideia, Deus abre caminhos no deserto e nós desfrutamos disso. Mas o propósito é que ele receba honra, que ele receba glória. É por isso que ele termina nos versículos 20 e 21, dizendo, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, o povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Ou seja, o que Deus está dizendo é que até nos lugares mais remotos, o nome dele será exaltado por causa do que ele faz na nossa vida. Uau! Sabe qual é? Deus escolheu você, sua casa, sua profissão, sua carreira, para ser um outdoor da graça dele. as pessoas vão olhar para você e vão ser remetidas ao coração do seu pai e ele vai receber a glória. Dá para crer nisso? Eu estou chamando você para mergulhar. Eu acho que você não precisa nem esperar 2020, 2020 está longe demais. Gente, o que Deus pode fazer em 10 dias na nossa vida? Ele criou o mundo em 7 dias, você está esperando 2020? para com isso. Entra hoje na presença do Senhor e diz eu creio. Levanta aí, fica em pé. Eu quero orar com você. Eu entreguei a palavra, eu vim de Ribeirão Preto para te falar essas coisas. Ó, faz assim, ó, ó, levanta, aumenta as suas expectativas. Não é sobre você, não é sobre a sua capacidade, não é sobre o que você já conquistou até aqui, é sobre o que Ele está fazendo e vai chegar. Você quer uma definição de sucesso? Para mim, isso é sucesso. Sucesso é o encontro do que Deus já começou a fazer com alguém que crê. Diga comigo, sucesso é o encontro do que Deus já começou a fazer com o homem que crê. Quando um homem de fé se encontra com o que Deus já está fazendo no mundo do Espírito, aconteceu o sucesso, acontecer um milagre. Se você pode crer nisso, porque eu não quero que você saia daqui falando, ah, que palavra legal, e que amanhã você volte a viver nas expectativas naturais, que o jornal, que a cara do teu chefe, que os problemas da tua família lhe apresentam. Eu estou chamando você para sair daqui num outro nível, eu estou chamando você para se preparar para a melhor onda da sua vida, e se você pode crer nisso, por favor, rapidinho, vem para perto do altar aqui, eu queria orar pertinho daqueles que creem, só dos que creem.